Música 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 Oneiolie motra donar, Oneiolie motra donar, GEP do the dhóressão, Siú von den donar. GEP do the dhóressão, Siú von den donar. Amém. Beqar njënë të aqash me lëpë, Beqar njënë asë qimin e mëpë, Beqar njënë asë qimin e mëpë, Nus njërë e hudashka, Nus njërë e hudashka, Nus njërë e hudashka. Gidum sen sem 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 Não vai rolar, não vai ver o seu Oh! Oh, e a dona do meu Já não sei o que é que você Não vai ser, que eu sou Não vai rolar, não vai ver o seu 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 E o meu povo se quer Não vai rolar, não vai ver ele Não vai rolar, não vai ver o seu Ah! 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 E o ligo é o rosto lento. O que é o que é? 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 Suse danços míos, tu é bon la vida. Suse danços míos, tu é bon la vida. Léa. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Mãos, a gente vê que não se rompe no seu dinheiro mais não, mas não se rompe o dinheiro. Mas também não os exigem, não se rompe o dinheiro. Mas, você não quer dizer que eu já não vou ver, que a sua vida, e a sua vida lá. Fui, mas de couple, atrasada. Vamos lá que você tem um rito. Você tem um rito lá, mas não tem um rito lá que eu não tenho que 3, 2 no rito lá. Obrigado. Amém. 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 César! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Amém.